Uma aula que a gente fez aqui agora, uma mentoria, só com scalps, só nos box, só nas viradas de box, só nas viradas de box, só nas, né, tem stop, tem, tem stop, tem, mas é não deixar o stop te abalar, dois contratinhos, um contratinho, soltando a parcial, né, chegou no fundo, vamos ver se segura, e aí vem entrando, ó, nas viradas de box, pegou a parcial, você tá livre. Rompeu, favor da tendência, favor da tendência, já quer voltar daí, o mouse tá travando, e é assim que a gente vai operando, 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 daqui a voltar, vou pegar comprado aqui, porque negou esse fundo, negou essa variação, esse paga por menos um box pra cima, é esse box pra cima que a gente tá avisando, que é a nossa parcial, local, quando você trabalha com parcial, ó, salvou lá no 0 a 0, o trail stop vai andando, ele é o trail stop andando, seguindo, né, as ordens trail stop, tá aqui, ó, 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 é, vou colocar aqui do índice, você vai botar 10 ticks e 25 ticks, que é o stop, 25 ticks, dois contratos, vem aqui, ó, vai tá assim, ó, você clica aqui, né, deixa eu colocar 40 aqui, tá lá a ordem subindo lá, ó, ó, tá vendo a ordem trail stop, subindo, levando, levando, né, e aí você bota o surf aqui, né, aqui o trail stop, é essa aqui, ó, trail stop, ganho pra disparo 10, 16 e 1, beleza? Tem que dar um espacinho pra ele ir andando, né, espacinho lá, mais, lá em cima, ó, chegou a pagar 200 e poucos ticks, aí você vai sempre arriscar 80, essa é a do índice, o trail stop do dólar é 3, 5, 1, 3, 5, 1, né, trail stop do dólar, deixar o surf aqui, e, é, a parcial do dólar, deixa eu salvar aqui, parcial do dólar, 3, vai sair com 1,5, 7, você deixa 20 ticks, 10 pontos, 7 também, e a parcial do dólar, você já viu lá, beleza? Então, vou postar essa aula agora, assiste aí, tenta, tenta praticar, tenta praticar, tenta praticar, que vai dar bom, beleza, trader, bora pra cima, deixa o seu like, ajuda o canal a crescer, e já deu tudo certo, nome de Jesus, pouco a pouco, né, você vê que eu entrei muitas vezes aqui, com um contratinho, e fica tipo meio ruim, né, porque não anda o preço, mas quando você solta a parcial, começa a te deixar mais confortável, né, porque joga você lá pra trás, você salva seu preço e carrega seu preço, né, e quem sabe a parcial é uma boa saída, né, tem stop, tem, mas bora pra cima, stop curto, alvo longo, beleza, trader?